Música Eu pensei que esse preto não era pra vir não Porque era como se fosse a boca da cobra Por isso que eu não vim pra cá naquela hora Eu pensei que era a boca da cobra aí, sei lá Ai, eu falei que era a boca da cobra, fila da puta Que susto do caralho Voa, 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 nada, nada Você não vai me comer, eu estou operada Não vai ter nada pra você comer hoje Vai ficar na vontade, se maca, corajosa, voa A tartaruga barbarizou com ela Se maca, que eu sou protegida, meu animal espiritual é a turtle A A A A A A A casa principal Nossa, constelação vai demorar Porque daqui só faz uns traços que não dá pra entender nada As borboletas Faz alguma coisa Ah, vão naquelas borboletas ali Não consigo, tá muito alto Ó Não consigo Já tentei, mas eu não consigo Ah Ah Tá aqui Não vi o pote Não vi o pote O pote Não vi o pote Não vi o pote Não vi o pote Não vi Ok, ok, honey. Ok, honey. Deixa eu ver uma coisa. Ele assusta e vai embora. Assusta e vai embora foi ótimo. Pronto, agora é um para o lado e um para o outro. Vou pegar os dois coisinhas dali. Essas paletas de cor é uma paz enorme, né, gente? E agora, agora, pera, que agora, ah, está ao contrário. Nossa senhora, era só o que me faltava. Não. Vira um monitor, coragem. Não, eu tenho que... Espera aí. Eu tenho que lembrar que para baixo é para cima. Espera, espera. Eu tenho que pegar aquele negócio ali, olha. Vem aqui usar o impulso. Espera. Não. Eu entendi. Nossa, que difícil. Vou tentar ir para o quadro, então. Vai. E agora eu pulo naquele negócio azul ali. É verdade, boa. Nossa, eu não tinha visto que aqui onde eu estou agora fosse um lugar de ficar. Tá. É que quando o quadro, o amarelo ilumina, aí aparece. Aê. Arrasou. Arrasou, arrasou, arrasou. Ah, meu Deus, de novo. Nossa, e lá vamos nós. Espera. O quê? Acho que eu tenho que ir na sapatifaria aqui ainda. Será que eu vou ganhar de poder? Ah, minha voz. Ah, eu queria... Não comecei só a geme e ia fazer... Gente, gris é corrente? Não, sei que chen é corrente. Qual é a tradução de gris? Eu sei que tem alguma coisa. Ai, ó. Quando eu canto, floresce. Tá passada. Quando eu canto, floresce. Doe nada, flopô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, meu Deus, de novo. Olha, tem uma florzona aqui. Olha, tem uma flor babadeira. Tem que subir naquela ali e cantar para as outras. Não... Canta, minha filha. Canta, minha filha. Canta. Que os teus males espantam. Cara, esse negócio de coisa de cabeça para baixo eu tenho um pavor, viu? Eu sei que inventam essas patifarias em jogo. Eita. Serigueijo. É mais ou menos assim. E aí Peguei. Eu nem vi. Eu acho que estava ali. Então, onde é agora? Para baixo? Estou achando que eu fiz merda. Estava do lado ali. Ah, pelevei. Olha para a boleta. Ah, Lu morning. Olha um abrauleta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Corrente de Andrômeda! Parece a constelação de Andrômeda. Acho que acabamos essa parte, pelo menos de catar os negocinho. Demorada. Olha os planetas. Eita, me deixou tonto. Amém. 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 Incrível. So creative. So emotional. Oh my gosh. Belíssimo esse show. Aqui pra mim tá falando assim ó, análise. Tem uma análise aqui no Canaltech, vocês querem que eu leia? É um pouquinho extensa, mas dá pra mim ler. Fala assim ó, sobre Gris, tá? Gris é uma obra de arte sobre superar a depressão. É difícil falar de Gris, game desenvolvido pela Nomada Studio e distribuída pela Digital, é, Developer Digital, sem dar muitos detalhes sobre a experiência. Para ajudar, o game foi lançado para Windows, blá, 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 né? Fala o seguinte, o triunfo da tristeza. Gris é uma garota que se vê, de repente, sem cores e sem vozes. Seu mundo rui e ela cai e cai fundo, de maneira inevitável. Em uma terra branca, onde se vê fraca e desnorteada. Ela precisa, portanto, se recompor. Seguir adiante é a única alternativa. Explore os cenários e vá coletando pequenas estrelas igualmente perdidas. Aqui, momentos representados por pequenos globos luminosos. Se a palavra... Mas basicamente é isso. É o que ele falou lá em cima. Aqui é só informação de 2D, etc. É uma garota que se vê, de repente, sem cores e sem voz. E seu mundo rui e ela cai de maneira inevitável. É uma terra branca, onde se vê fraca e desnorteada. Ela precisa, portanto, se recompor. Seguir adiante é a única alternativa. É sobre depressão, viu? Uma garota que se vê sem cor. Toda quebrada, desnorteada, capenga. Depressiva, toda mal. E agora ela precisa reunir todos os seus pedaços. Para que ela tenha voz novamente. E volte a lacrar, como sempre foi. Fica aí gris para vocês. Esse jogo é tudo. É um lacre. Um tombamento. Um tiro na sociedade. Um tiro ao preconceito.